A importância dessa reestruturação que nós hoje assinamos aí a composição das estruturas administrativas. Acho que o Picarelli falou muito bem a questão realmente da crise, né? É uma crise real, ela não é virtual. Ela veio como a maior crise que o país já enfrentou desde o início da República. Então ela impôs aos governos, realmente no ano de 2014, 2015, 2016, 2016, 2017, realmente um exercício de gestão muito mais eficiente, muito mais de comprometimento do que nós tínhamos antes de 2015. Antes de 2015 a economia crescia, as finanças aumentavam, a receita crescia mais do que a inflação. Durante 15 anos nós tivemos ininterruptos anos de que a receita do Estado crescia mais do que a inflação no período. E isso não é um fato só de Mato Grosso do Sul, é um fato do Brasil. E os Estados, os municípios e a própria União estavam preparadas realmente para uma crise desse tamanho. E foi necessário realmente cortar na própria carne. Hoje nós temos 10 estruturas administrativas, nós tínhamos 15. Então nós diminuímos praticamente a metade, né? Hoje nós somos o Estado com a menor estrutura administrativa, mas não é só a estrutura, é principalmente sem perder a qualidade da oferta do serviço. E a gente sempre disse desde o início do governo, nós precisamos gastar menos com o governo para poder gastar mais para fora com as pessoas. E não deixar, principalmente as políticas públicas que são necessárias, são importantes, em todos os setores das entregas que o governo faz, vem fazendo e continuará fazendo para a gente poder alcançar aí a plenitude de ter um Estado melhor. Agora ela impôs realmente responsabilidade. A gestão, os contratos que vocês assinaram, os cumprimentos das metas. Cumprir 70% das metas estabelecidas com uma crise instalada é muito difícil. E foi cumprido 70% das metas estabelecidas e que fez com que Mato Grosso do Sul, dos 27 Estados, nós só temos 7 hoje que a gente pode dizer está adimplente, está cumprindo com as suas obrigações. O que é as obrigações de um Estado? É poder pagar o salário no dia, é poder cumprir com o pagamento das dívidas, porque os Estados têm dívidas enormes e elas precisam ser pagas. É cumprir também com as obrigações dos prestadores de serviço, é cumprir com as obrigações daqueles que realizam algum trabalho, algum serviço ao governo e receber também pelo serviço prestado. Então, essas obrigações Mato Grosso do Sul vem cumprindo. E cumprindo também com as entregas. Nós temos uma política estabelecida em áreas de saúde que impõe uma reestruturação da saúde no Mato Grosso do Sul durante 40 anos. Esse ano é o Mato Grosso do Sul 40 anos. Nós estamos aí com várias estruturas regionais de saúde sendo complementadas. Até na área de educação. Nós temos hoje o melhor salário de professores do Brasil, paga Mato Grosso do Sul. Mas não é só salário que faz educação. É o comprometimento da formação continuada, o avanço que nós tivemos já nas notas do IDEB nesses anos aí pelo trabalho, com a diminuição do número que nós tivemos de abandono e repetência dos nossos alunos. Isso é muito importante porque nós diminuímos o número de abandono e da repetência dos alunos da rede estadual. E você poder fornecer ali os equipamentos, os utensílios que são uniforme, kit escolar, a merenda estando na cantina da escola, é realmente um exercício que impõe a Mato Grosso do Sul na área educacional avanços importantes. Nós temos na área de segurança indicadores positivos, Ricardo. Você sabe disso. As entregas, a formação continuada, a oportunidade para os nossos policiais, o compromisso do governo numa reestruturação melhor de equipamentos, de estruturação policial, de proteção pessoal, de formação, de qualificação na área de segurança. Nós temos na área, principalmente, de trabalho, assistência social, cultura, cidadania, avanços importantes também, que nós atendemos entidades, nós praticamente quadruplicamos o número de entidades atendidas, aumentamos mesmo na crise os valores fundo a fundo para os municípios, para a gente poder construir uma base social, realmente, de acolhimento e de prestação às pessoas mais necessitadas. Nós modernizamos com o programa que é o Rede Solidária, que eu não falo porta de saída, mas é principalmente a inclusão daquelas famílias, dos programas sociais, como o Vale Renda, como o Bolsa Família, e que são beneficiários desses programas, poderem se inserir socialmente, melhorando a sua condição de vida, reestruturando condições de ter formação, de ter profissão. Nós vimos pessoas que moravam ali, ou em torno do lixão, ali no Dom Antônio, e que hoje, passando por esse programa, elas são pessoas que têm uma reestruturação social. Criou-se uma profissão, criou-se para essa família um avanço enorme. E, principalmente, também, nós temos nos setores de infraestrutura, habitação, nós avançamos muito, mesmo com, praticamente, a paralisação dos programas federais, que o Minha Casa Minha Vida, praticamente, parou nesses dois anos. Nós inovamos no Mato Grosso do Sul, através do FGTS, através do nosso lote urbanizado, através do cheque moradia, que são idealizações nossas. Maria do Carpo está aqui, e hoje assume a agência de habitação, unificando uma estrutura que tem tudo a ver. Você unifica a infraestrutura do Estado numa secretaria única, que discute ali o planejamento, a infraestrutura, de todas as ações do governo. Então, avançou muito, principalmente, na questão, nós concluímos, praticamente, todas as obras inacabadas. Todas. Nós temos 11 obras inacabadas só, para serem concluídas. Já entregamos mais de 194. Isso é concluir aquilo que ficou inacabado de governos anteriores, respeito ao dinheiro público, né? Porque a gente concluir aquilo que é inacabado é respeitar o dinheiro público que foi utilizado, independente de que não foi nós que iniciamos, mas concluímos 194, só falta 11, e que serão concluídas. Muitos dessas 11 já estão em avanço nas construções, e aí a infraestrutura é podendo fazer uma ocupação, uma parceria, que leva no ano de 2017, nós termos a participação de... Os 79 municípios do Estado terão investimentos na parceria do governo do Estado com os municípios na área de infraestrutura urbana. 79 municípios. Quer dizer, não excluímos nem um município. E eu quero também agradecer muito a bancada federal, porque os deputados e os senadores colocaram as emendas na modalidade para o Estado. O que nós fizemos? Nós inovamos, nós dobramos, cara. Para cada R$ 1,00 que o parlamentar coloca ao Mato Grosso do Sul, nós dobramos essa quantidade, dando condição de uma mobilidade. E aqueles municípios que não tiveram nenhuma emenda, o Estado está aportando no seu planejamento, que vai ser anunciado daqui a uns dias a vocês, os investimentos com a responsabilidade que nós tivemos na economia, no fundo rodoviário, que as pessoas muitas vezes não entendem. Como que o governo, em crise, faz investimento em infraestrutura? Mas nós fomos econômicos, responsáveis e bons gestores com o fundo rodoviário, com a CID, que é um imposto federal sobre os combustíveis, mas que também é para a área de infraestrutura, e algumas parcerias com o fundo de apoio à industrialização. A gente está levando industrialização e infraestrutura para os setores, e também na área de saneamento. Nós avançamos muito, estamos aí encaminhando a maior parceria público-privada da história do Estado, e que deve possibilitar a Mato Grosso do Sul a universalização de esgotamento sanitário em 68 municípios do Estado. É inédito, está avançado dentro da nossa estrutura ali da Sanessu. Nós estamos já nos procedimentos, nos editais, já tem a convocação, já tem a oferta de propostas pelas empresas que se credenciaram. Então, um avanço enorme nessa área. E também na área, principalmente, da desenvolvimento do setor. No desenvolvimento, Mato Grosso do Sul é o Estado que tem o maior número de investimentos privados do Brasil. Isso é algo realmente a ser salientado. Mantivemos uma geração de empregos positivas, mesmo nos anos da crise, graças a uma política arrojada de troca de impostos por emprego e uma estruturação, a conjunção ali da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Ambiente. E agora, principalmente, agregando ali, Fernando, eu quero agradecer muito esse período que você ficou na nossa Secretaria de Produção e Agricultura Familiar, e que agora anexa uma estrutura que o desenvolvimento do Estado contempla todos os setores, não é só a indústria, nem só o comércio, nem só a agropecuária, nem só o pequeno produtor. Então, você trabalhar desenvolvimento dentro de uma estrutura comum, você dinamiza muito essa questão do desenvolvimento. Levar o turismo. E eu quero agradecer, Nelson, a você também, pelo trabalho da equipe ali, que fizeram um excelente trabalho, e que vem uma estrutura, que o turismo também é desenvolvimento. Tem países hoje no mundo que têm a sua economia galgada no turismo como uma ferramenta de crescimento e desenvolvimento social e geração de oportunidades. Então, nós termos dentro do turismo uma ferramenta, junto com o desenvolvimento, uma lógica de realmente ser aquilo que a gente fala é indústria sem chaminé. Tem países que sobrevivem do turismo, inúmeros países. Nós temos um potencial enorme. Então, esse trabalho que foi feito agora, a continuidade do trabalho ali com o Bruno, e que eu tenho certeza que nós vamos continuar priorizando realmente aquilo que nós temos de belo e criando realmente. E não faz turismo sem infraestrutura. Nós precisamos também dinamizar. Não faz turismo sem qualificação, sem mão de obra qualificada, sem o contexto de nós fazermos isso. E aí, nessa área da agricultura, do pequeno produtor, Enelvo, sabe que nós vamos ter, talvez, o maior investimento, talvez não, é o maior investimento já feito do Estado em apoio à agricultura familiar, com máquinas, equipamentos, entregues a todo o segmento da agricultura familiar, das comunidades indígenas, a presença do governo dentro das comunidades indígenas. Então, é muito importante. Eu fiz um breve relato aí, que é dessa questão estruturante do Estado, a partir desse novo momento que a gente fez. Agradecer muito também ao Sérgio, que se ocupou na Casa Civil um papel preponderante também na estruturação da política governamental. Vai cumprir uma nova missão agora, como nosso dirigente partidário. Tem uma missão importante na estruturação e principalmente na discussão política com os partidos, com os aliados, com aqueles que contemplam. Quero agradecer ao deputado Beto, presente aqui também. Já agradecer ao Picaré, pelo apoio de vocês, o nânimo na aprovação dessas medidas que são necessárias ao Estado do Mato Grosso do Sul, mas, principalmente, fazendo esse breve relato aí da importância da nossa reestruturação, do tamanho do Estado. O tamanho do Estado do Mato Grosso do Sul é o tamanho que nós conseguimos cumprir com as nossas obrigações. Não adianta você ter um inchaço na máquina pública e não cumprir com as obrigações, porque governo não é só gestor de folha de pagamento. O governo não pode só gestionar e pagar folha. Ele tem que ser muito mais do que isso. Tem que fazer essas entregas importantes e que nós viemos fazendo nos últimos anos aí, nesses dois anos, mesmo na crise, investindo em setores. Tem estados brasileiros que falam mas como vocês estão conseguindo fazer isso? Estão conseguindo graças à equipe, graças às pessoas que trabalham e se dedicam pelo Mato Grosso do Sul. O governador é uma peça na engrenagem do todo. Nós temos uma diretriz, nós temos uma organização, nós temos um diálogo aberto com toda a sociedade para fortalecer realmente o governo como uma estrutura que transfere benefícios à sociedade. E tivemos que tomar decisões duras, corajosas, amargas, de coragem realmente, de queimar capital político. Mas se a gente não faz aquilo que foi necessário fazer em 2015, talvez o Mato Grosso do Sul hoje tivesse sucumbido. Então foi necessário, foi necessário agora de novo implantar uma reforma de novo administrativa para adequar o tamanho do Estado do Mato Grosso do Sul ao tamanho das nossas receitas. Foi necessário, sem perder qualidade. Eu não tenho dúvida nenhuma que essa otimização que nós criamos dentro das estruturas do governo do Estado, elas serão muito mais eficientes numa entrega à sociedade sul-mato-grossense. Nós vamos continuar fazendo esse trabalho com muita responsabilidade. Ela foi delegada a todos nós. Hoje existe um ambiente político no país, realmente, de uma intolerância. Parece que hoje toda a classe política é corrupta e não é. Tem que separar o joio do trigo. E hoje, muitas vezes, querem colocar todo mundo no mesmo patamar. E eu sempre defendi, desde o início do governo, quem rouba dinheiro público, quem faz desvio de dinheiro público, paga pelos seus atos. Tem que ser preso, tem que devolver o dinheiro, tem que recuperar isso. Agora, para generalizar hoje, como se toda a classe política do país fossem pessoas sem qualificação e sem comprometimento. Porque aí você coloca todo mundo e a gente não sabe o que virá depois. Muitas vezes nós já tivemos exemplos dos salvadores da pátria, né? Pessoas que surgem muitas vezes. Nós vimos os desastres que deram. Muitas vezes esses que vieram como salvador da pátria. E essa responsabilidade, ela é da sociedade. De separar o joio do trigo. Analisar as instituições. Graças a Deus estão funcionando bem. A gente tem um orgulho enorme no Mato Grosso do Sul, em um período, né, curto de governo, de ter saído de último lugar do país em transparência para ser o Estado nota 10 em transparência do país. Isso é avanço. É a transparência com a sociedade, dos atos do governo, das entregas, daquilo que a gente faz, das contratações, das compras. Tivemos que reduzir muito a eficiência no custeio. Melhoramos o perfil das compras governamentais. Diminuímos contratos. Estamos fazendo de novo. Isso impõe realmente um enxugamento, né? Estamos sofrendo aí com uma política equivocada da Petrobras que, sem avisar, mudou o bombeamento do gás boliviano, que era a maior receita do Estado. O gás era a maior receita de ICMS do Mato Grosso do Sul até o ano de 2016. E em 2017, a Petrobras, simplesmente, por uma decisão da companhia, deixa de bombear o gás boliviano, mesmo tendo que pagar pelo gás. Incrível isso, né? Porque a Petrobras tem um contrato de 30 milhões de metro público. É obrigada a pagar 24 milhões para a Bolívia, porque existe uma cláusula de take or pay que ela é obrigada a pagar, mas está bombeando 11, 12, 14 milhões de metro público. Isso impôs a Mato Grosso do Sul, praticamente caía 30% o valor da sua receita do ICMS com gás. E essa briga não é uma briga do governador, é do Estado, é das pessoas, é do cidadão. E nós, como nós estamos brigando também com a Lei Candir, a Lei Candir é outra briga, porque o governo federal desonerou as exportações e impôs aos estados um ônus a mais, como nós ontem ajuizamos, né, Barbosinha? Uma ação contra o governo federal, para que ele banque os presos federais, os presos do tráfico, porque hoje tem mais de 7.294 presos que são do tráfico internacional, das drogas, das armas, mas quem paga a conta desses presos no sistema prisional? Somos nós, é a sociedade suma do grossense que paga a conta. Então nós tentamos durante dois anos na questão administrativa. Como não teve jeito, acionando judicialmente o Supremo Tribunal, e que foi ontem escolhido, né, Adalberto Fux, né, ministro Fux, é o relator do processo que o Mato Grosso do Sul ingressou contra a União. E nós vamos na busca desses direitos, o direito do ressarcimento da Petrobras, o direito do ressarcimento da Lei Candir, o direito desse ressarcimento dos presos federais que estão sobre a nossa custódia, e que existe uma compressão no sistema prisional. Perdoe, você sabe, eu tive terça-feira com o ministro, o novo ministro da Justiça, Osmar Serrago, pedindo a ele, a autorização, com o plano de investimento em presídio, com a gente aumentar 1.440 vagas em 10 presídios, e mais um presídio novo de 400 vagas, fora os três que nós já estamos em construção, que devem abrir mais de 1.500 vagas do sistema prisional. Então, nós poderíamos ter aí mais de 3.400 novas vagas no sistema prisional do Mato Grosso. Teremos mais de 3.000 no sistema prisional. Se a União bancar lá o seu preso, ou construir o presídio federal, nós teremos um sistema prisional equilibrado no Estado. Nós temos 7.300 vagas, e temos 15.000 presos hoje. Só que a metade dos presos são do crime federal, e que nós estamos tentando o ressarcimento. Então, eu quero agradecer muito, principalmente a todos aqueles. Quando você compõe uma equipe, você cria realmente uma cumplicidade, você cria uma amizade com as pessoas. Infelizmente, muitos terão que deixar o governo. O governo não aguenta do tamanho que ele era. Então, é por isso que nós teremos alguns companheiros e companheiras, amigos e amigas que deixarão o governo. Mas eu quero agradecer pelo período em que ficaram e que prestaram um bom serviço. E muitos que vão continuar trabalhando conosco, levando realmente essas obrigações de servir ao Mato Grosso do Sul, de trabalhar pelo Estado com responsabilidade, com comprometimento. Eu acho que nós temos aí, e quem viu ontem, acho que nós vimos dois cenários ontem, que são de alento a todos nós. Vivemos a maior crise da República do Brasil nesses dois anos. Mas ontem nós vimos a divulgação dos números positivos de emprego a nível de Brasil, não só a nível Mato Grosso do Sul, porque nós já estávamos positivos. Nós vimos um sucesso no leilão de concessão de alguns aeroportos. Isso é importante, isso é uma sinalização do mundo que ainda acredita no Brasil. O Brasil foi dilapidado nos últimos anos aí por um governo equivocado. Se equivocou, entrou dentro do governo para se apropriar do governo em benefício de pessoas, em benefício pessoal, em benefício de partido político. E o governo não tem que ser de partido nenhum. O governo tem que ser das pessoas. A gente governa não é para a partida, a gente governa para as pessoas. A gente tem partido, respeita isso, no momento eleitoral existe um embate um contra o outro, mas o que destruiu, o que levou o Brasil à maior crise dos últimos anos da sua República foi um governo equivocado que entrou dentro das estruturas para dilapidar o patrimônio público e se servir do bem público em benefício de pessoas. E isso, gente, a gente tem que ser muito claro. Essas pessoas que fizeram, claro, a nível de Brasil, quem dilapidou o patrimônio público do Mato Grosso do Sul fazendo obras mal feitas, obras incontruídas, dilapidando o dinheiro público do Mato Grosso do Sul, as instituições estão funcionando. Vocês não tenham dúvida que uma hora esse recurso vai retornar o patrimônio público para servir bem a sociedade. Mas não podemos aceitar mais. Muitas pessoas, às vezes, não entendem a dinâmica do setor público. Eu dou um exemplo. Domingo, né, Marcelo? Nós vamos estar em Guia Lopes, da Laguna, dando ordem de serviço, talvez, da ponte mais famosa do Brasil, né? Porque aquela ponte que caiu lá em... como um dominó, né? Aquilo ali está comprovado. Obra mal feita, projeto mal feito, dinheiro público pelo ralo. Mas impôs ao governo nosso um problema, porque nós fizemos um projeto da ponte no mesmo local, né, Marcelo? Onde caiu, nós fizemos um novo projeto. Aí, depois que o projeto estava pronto, que nós íamos licitar a ponte, vem o Ministério Público Federal, o TCU, e a Polícia Federal diz não pode mexer na ponte aqui nesse local. Se vocês quiserem construir a ponte, mudem de lugar. Tivemos que mudar de lugar, fazer um novo projeto, mudar o acesso da estrada para poder esperar. O TCU, o MPF, Polícia Federal fazia perícia lá na obra daquela ponte. Mas isso levou o governo praticamente a ter que esperar, Marcelo, oito meses. E a população lá sofrendo e a gente muitas vezes tendo um desgaste até. Domingo nós vamos estar lá dando início à queda, como nós estamos em construção com mais de 42 pontes de concreto. O que nós vamos fazer em ponte de concreto nesses dois anos e meio, praticamente, é mais do que tudo que foi feito em 40 anos no Mato Grosso do Sul. no Mato Grosso do Mato Grosso do Mato Grosso do Sul. E a gente precisa muito desse comprometimento para a gente fazer as entregas à sociedade sumar do Mato Grosso do Sul. Acho que isso é uma responsabilidade de todos nós. Nós gostamos do Estado, vivemos nos melhores Estados para se viver. Ontem, eu recebi um pessoal da diretoria do Banco do Brasil à noite, junto com o Eduardo, algumas pessoas, eles estão encantados com o Estado, com a pujança da economia e nós vamos colher a maior safra da história do Brasil e a maior da história do Mato Grosso do Sul. Isso se deve, realmente, ao conjunto de fatores. Eu não tenho dúvida. Essa retomada de crescimento econômico se consolidada, realmente, no país. Algumas pessoas discutem as questões das reformas e ontem eu dei uma entrevista e algumas pessoas falavam que o governador apoia as reformas e como nós estamos fazendo. Eu acredito, sim, que o país precisa repensar o modelo previdenciário. Talvez não do jeito que foi encaminhada pelo presidente ao Congresso. Tanto que, ontem, o próprio presidente Michel Temer disse claramente que terá algumas alterações para fazer os ajustes necessários. Agora, o equilíbrio das previdências federal e estadual é necessário ao equilíbrio do país. Todos os países do mundo passaram por isso. E por que nós estamos discutindo previdência no momento que disse agora? Por quê? A taxa de natalidade no país diminuiu e, graças a Deus, a expectativa de vida das pessoas aumentou. Então, as pessoas estão vivendo mais. E aí, para você ter equilíbrio no sistema previdenciário, porque quem paga é aquele que está nativa e quem recebe é aquele que está aposentado e o pensionista. Para você ter o equilíbrio na previdência, precisa realmente fazer alguns arranjos. Como nós vamos, Beto, Ficarela, encaminhar a vocês o equilíbrio da previdência a nível do Mato Grosso do Sul. E aí, é uma discussão realmente ampla, clara e matemática. Existe um cálculo atuarial que mostra o que nós precisamos fazer para que o servidor público do Mato Grosso do Sul para o futuro tenha garantia do recebimento da sua aposentadoria e da sua pensão. hoje, o Estado arcou em 2016 um déficit de R$ 938 milhões. Isso foi pago pelo Tesouro. Tesouro é o todo, as economias do Estado pagou o déficit. Em 2017, está previsto mais de R$ 1,1 bilhão e R$ 100 milhões de déficit previdenciário estadual. Se nada for feito, vai chegar um momento que o Tesouro não vai dar conta mais de cobrir esse déficit. E aí, vem o caos que a gente está vendo em alguns estados. Rio de Janeiro já está assim. Lá os aposentados e o pensionista não recebem. Minas, também. Rio Grande do Sul, também. E são estados gigantes da Federação Brasileira. Então, aqui o vizinho Mato Grosso também já está com uma série de problemas. Então, essa discussão não é uma discussão que a gente deva politizar ela. A gente respeita qualquer manifestação, ela é legítima. agora, é uma discussão que tem que ser feita e ela vai ser feita porque o governo que tem responsabilidade não deixa para depois as suas obrigações. Sendo elas, muitas vezes, impopulares ou não, a atitude tem que ser tomada porque a gente toma as atitudes em favor do cidadão do nosso Estado. E isso vai ser feito, nós vamos encaminhar à Assembleia e aí a discussão está aberta de quem queira discutir com responsabilidade. Vamos politizar isso. Muitos dos hoje que estão batendo tambor e batendo panela foram aqueles responsáveis para levar o país ao caos, levar o país ao abismo da corrupção, dos desvios, um governo equivocado. Então precisa realmente ter uma reflexão nisso. Ninguém quer tirar direito de ninguém agora. Nós precisamos ter equilíbrio e o equilíbrio se faz com responsabilidade. Então o governo, eu digo a vocês, achou o tamanho necessário da máquina pública do Estado do Mato Grosso do Sul. Eu vi algumas pessoas falando sobre fechamento de agências fazendárias. Não vai fechar nenhuma agência fazendária. O que nós estamos fazendo, hoje você faz quase tudo que você precisa no sistema tributário estadual online em tempo real. Então nós vamos diminuir um pouco as estruturas das agências fazendárias que não se fazem necessárias hoje e vamos ter lá os funcionários dos municípios atendendo principalmente o pequeno comerciante, o pequeno produtor, aquele que não tem muitas vezes o sistema de internet para poder fazer em tempo real as suas colocações. Então não tem o fechamento como vocês estão fazendo. Existe uma adequação existe uma gestão mais eficiente para a gente equilibrar o tamanho do estado do Mato Grosso do Sul ao tamanho das nossas receitas e principalmente para daqui para frente que a gente possa ter realmente a continuidade das entregas que serão feitas em todos esses setores aí que nós vamos fazer. O governo tem um planejamento, o governo tem um foco e esse foco é muito ligado àquilo que nos colocou do governo. O nosso programa de governo é realmente a Bíblia que nós lemos sempre para seguir nas entregas e nos compromissos que nós fizemos com a população sul-mato-grossense. Tem pessoas que tem muita pressa, né? Nós estamos aí com dois anos e três meses, né? Tem gente que tem muita pressa, mas nós vamos conseguir daquilo que nós propusemos a Mato Grosso do Sul eu não tenho dúvida fazer grande parte daquelas entregas em favor das pessoas do nosso Estado. Então eu quero agradecer muito o carinho e o companheirismo de vocês, a eficiência, o trabalho aí e agora juntos nós vamos tocar essa nova estrutura aí sempre pensando que o nosso lema maior é fazer de Mato Grosso do Sul realmente o Estado melhor para se viver para todos nós. Um grande abraço e que Deus abençoe. Obrigado.